Seminovos, localiza o seu sonho na direção certa, o melhor custo-benefício do mercado. Aqui no Shopping do Avião Primeiro Piso, Babita Camargos 1295. Gente, essa belezura aqui eu já vou falar dela no final. Mas antes, confere comigo essa picape que já está na tela. Essa estrada é Endurance, Endurance 1.4. Olha só, gente, ela é no ano 22, está só com 46 mil quilômetros rodados de R$ 76,990 por R$ 75,450. Agora, presta atenção, se você é um PJ, ainda tem R$ 5 mil de desconto. Que maravilha, hein? Olha o HB20 Comfort na área. Gente, ele é completíssimo. O preço está campeão. Presta atenção. R$ 69.190. Ele é um HB20 Completíssimo Comfort, valendo a pena demais, ano 2023, com 57 mil quilômetros rodados. E conforme prometido, agora eu encerro nesse Mibus 2023, maravilhoso. Ele é Highline, só tem 14 mil quilômetros rodados. Presta atenção. 14 mil quilômetros rodados. De R$ 125, 190 por apenas R$ 122.700. Não é isso, Rafa? Pode passar, Rafa. Aqui, ó. Liberado pela... Passa, Rafa? Liberado pela gerente. Toca aqui. Localiza arrebentando. Bora comprar. Seminovos com o melhor custo-benefício do mercado. Corre pra Localiza, vem logo.